Soco! Que foi? Pidney? Primeiro foi o aceleradinho, e agora isso? Tem algum bilhete nas minhas costas escrito Por favor, estrague meus planos com monstros alienígenas estranhos! Me fez correr atrás de você pelo deserto! Porque queria usar a minha cueca suja de duas semanas Pra poder ativar um imã gigante! Você não lavava a sua cueca há duas semanas? Graças aos seus hábitos nojentos, eu alcancei a fase final do meu plano perfeito! Prepare-se para testemunhar a genialidade que é... Morris! Esse sou eu! Obrigado! Isso são armas! E agora o toque final! Tá vendo Las Vegas ali do lado? Eu quero que você coma tudo! Menos o dinheiro! Calma! Deixa ver se eu entendi! Você roubou o nosso trailer pra poder encher a sua máquina de lixo? Pra ligar o seu imã que atrai larvas? E fazer um monstro pra comer Las Vegas? Não importa! Hora de jogar coisas! Você não vai comer nadinha sem um controle remoto! Problema resolvido! Se você tivesse apertado o botão de desligar, ele parava! Agora não tem como impedir, porque ele vai comer Las Vegas e depois vai comer todo o resto! Não vai rolar! Eu vou dar um jeito de acabar com a sua bagunça de larvas gigantes! Você que sabe, amigo! De pé, Sidney! Corre! Eu realmente não queria fazer isso! Que sonho! Que sonho! Seu carro geralmente resolve as coisas! E agora? O Larva Irmã! É ele que mantém as larvas unidas! Calma aí! Larva Irmã! Tipo larva e imã! Agora eu entendi! Que engraçado! O que eu vou jogar? O que eu vou jogar? Ah, ele já comeu tudo o que eu podia jogar! E sem Wi-Fi até acabar! Você entendeu? Tava tão limpo! É! Consegui! Viva!